Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é sexta-feira, 16 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. A partir de segunda-feira, radares móveis estão proibidos nas rodovias federais. Jogos eletrônicos mais baratos. Redução dos impostos de importação pode chegar a 40%. E veja também, hospitais universitários federais vão receber quase 80 milhões de reais para melhorar a infraestrutura e o atendimento. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O uso de radares móveis em rodovias federais está suspenso. A determinação é do presidente Jair Bolsonaro e vale para os equipamentos portáteis, que ficam nas mãos ou nos carros dos policiais. A Polícia Rodoviária Federal orientou aos policiais e servidores que recolham e não usem os equipamentos que medem a velocidade nas estradas do país. Essa determinação vale para os radares móveis ou portáteis, aqueles que ficam nas mãos dos policiais ou nos carros. Os radares fixos que ficam nos postes, esses continuam funcionando normalmente. Essa orientação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro e o objetivo é que o Ministério da Infraestrutura reavalie esses equipamentos e também a regulamentação da fiscalização nas estradas, nas vias públicas de todo o país e torne esse processo mais simples e menos burocrático. O uso dos radares fixos também vai ser rediscutido, também vai ser revisto, como explicou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. A gente já está estudando, fizemos um acordo com a Justiça, na verdade, para deixar radares localizados em transições de áreas de rodovia rural para rodovia urbana, em segmentos onde há muita concentração de acidentes, onde a gente faça a transição de velocidade, onde a gente faça convenientemente a sinalização, para que o radar sirva à finalidade dele, que é salvar a vida. Então, tem que informar o condutor que ali ele vai ter que reduzir a velocidade, que a velocidade vai ser monitorada. Se ele se presta simplesmente a gerar uma multa, ele não está servindo à finalidade para a qual ele foi projetado. E em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente falou sobre esse assunto. A partir de segunda-feira, não pode ter no Brasil mais radar móvel, até que o CONTRAN decida se vai novamente usar radar móvel ou não. Está certo por quê? Lamentavelmente, o uso desse equipamento serviu apenas, em grande parte, como caça-nique, uma pegadinha para você que dirige, não importa se você é cabineiro, motor de ônibus, carro particular, seja o que for. E hoje, no Palácio do Planalto, o presidente participa da cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Juventude. Vamos então até lá. Quem está é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Bom dia para você. Olha, Renata, essa cerimônia está prevista para começar às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. E nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma extensa agenda aqui no Palácio do Planalto. No início da manhã, ele recebeu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e neste momento, ele está reunido com o coronel do Exército, Edson Gomes dos Santos. Em seguida, o encontro é também com o militar, o coronel Alexandre Teixeira da Silva, do comando da 11ª Região Militar. E, à tarde, o presidente retoma a agenda às 2 horas, recebendo os atletas medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. O primeiro trecho da pavimentação da BR-163 no Pará foi concluído entre as cidades de Moraes de Almeida e Miritituba. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a pavimentação dos demais trechos de estrada de chão deve ser concluída até o fim deste ano. A BR-163 é considerada o segundo principal corredor logístico do Brasil. São 51 quilômetros de estrada de chão até o porto de Miritituba. A pavimentação deste primeiro trecho foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com o Exército Brasileiro. Além do asfaltamento, foi feita a sinalização provisória da rodovia. A pavimentação da BR vai melhorar o escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. A gente está redirecionando a logística do Brasil para o norte, porque nós vamos ter menores distâncias para os mercados consumidores da Ásia, Europa. Isso vai fazer com que a gente seja mais competitivo, vai diminuir o custo do produtor e é mais dinheiro que sobra para novos investimentos, são mais empregos que serão gerados, ou seja, a gente insere melhor a infraestrutura do Brasil, insere o Brasil de novo como um grande player mundial, principalmente no agronegócio. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado prepara uma maratona de audiências públicas na semana que vem sobre a nova Previdência. Vamos então conversar sobre isso com Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. A próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para a próxima segunda-feira, quando o colegiado deve discutir primeiro a reforma tributária. Só depois, a nova Previdência será o assunto dominante no Senado. Serão realizadas três audiências públicas seguidas, na terça, quarta e quinta-feira. E essas audiências serão presididas pelos senadores autores dos requerimentos, com a presença em cada uma dessas audiências, de uma mesa com oito autoridades. Em uma delas, está prevista a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem, a senadora, presidente da CCJ, Simone Teppet, disse que os prazos de tramitação estão mantidos. O relator da proposta, o senador Tassio Gereissati, deve apresentar a primeira versão do relatório já na sexta-feira, dia 23, ou seja, logo após a realização dessas audiências. Simone Teppet disse ainda que isso não impede novas mudanças no texto, até a leitura final, da versão final do relatório, isso deve acontecer no dia 28 de agosto. Depois disso, a nova Previdência vai para o plenário do Senado, onde será discutida e votada em dois turnos. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde vai liberar quase 80 milhões de reais para os hospitais universitários federais. Vamos ao Rio de Janeiro. Marcelo Castilho traz os detalhes para a gente. Olá, Marcelo. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Uma boa notícia para os hospitais universitários federais e, é claro, para os brasileiros que procuram atendimento nessas unidades de saúde. O total de recursos disponibilizados chega a quase 80 milhões, mais precisamente, 79 milhões e 565 mil reais. A liberação da verba consta de portaria assinada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o Fundo Nacional de Saúde vai ficar responsável pelas medidas necessárias para a descentralização orçamentária do valor. Será ele o responsável por dividir os recursos. Serão contemplados todos os hospitais federais, que são em número de 48 em todo o país. O Hospital das Clínicas do Paraná, em Curitiba, vai receber a maior quantia, num total de 4 milhões 111 mil reais. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. E a região sul do país vai intensificar a vacinação contra a febre amarela. O Ministério da Saúde recomendou que Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná reforcem o alerta da doença entre os meses de agosto e dezembro. A vacina deve ser dada a partir dos 9 meses de idade. A medida é preventiva, já que o período de maior risco da febre amarela na região é a partir de dezembro. Além disso, o Ministério da Saúde pretende, junto com os estados e municípios, fortalecer a vigilância de macacos. Só este ano, até 31 de maio, foram confirmados 85 casos e 15 óbitos pela febre amarela no país, sendo 14 casos e 3 óbitos na região sul. A maior parte dos infectados são homens jovens que moram ou trabalham em áreas rurais. E agora a gente fala sobre educação. Os participantes da edição deste ano do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, já podem consultar os locais onde farão as provas. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz traz as informações para a gente. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Enseja acontece no dia 25 de agosto, mas os participantes já podem consultar os locais da prova. A informação está disponível no cartão de confirmação de inscrição acessado na página do participante no portal do Inep. O Instituto elaborou um passo a passo da consulta que também contém informações sobre áreas de conhecimento, nível de ensino e solicitação de atendimento para quem tem necessidades especiais. Quase 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A grande maioria, cerca de 80%, tem entre 21 e 59 anos. O exame é destinado àquelas pessoas que não terminaram os estudos e que agora podem optar por demonstrar as habilidades do ensino fundamental e também do ensino médio. Quem obtém nota superior a 450 em cada prova objetiva e 500 na redação consegue o certificado de conclusão do curso e pode, por exemplo, prestar concurso público ou cursar uma faculdade. As informações estão no site inep.gov.br barra Enseja. É uma segunda chance importante para quem quer retomar os estudos e avançar na carreira, Renata. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o governo federal reduziu os impostos de importação para jogos eletrônicos. As alíquotas do IPI sobre videogames, consoles e acessórios foram reduzidas para a faixa entre 16% e 40%. O mercado de games vem crescendo no Brasil. De acordo com um levantamento do Ministério da Cultura e da Unesco, o mercado de jogos eletrônicos no país apontou alta em todas as regiões. De 2014 a 2018, o número de desenvolvedores passou de 142 para 375, um aumento de 164%. Apesar de as empresas ainda se concentrarem no sul e sudeste, norte e centro-oeste também têm registrado novos empreendimentos. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Fim de semana chegando, vamos então ao nosso mapa. Em Porto Velho, Campo Grande e Belo Horizonte, temos predomínio de sol. Em São Luís e em Florianópolis, você pode ver aí tempo parcialmente nublado. Vamos às temperaturas. Em Teresina, os termômetros marcam mínima de 22 graus, máxima de 35. Em Goiânia, mínima de 15, máxima de 29. E no Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 25 graus. Quem se interessa pela produção de leguminosas secas, também chamadas de pulses, teve a oportunidade de conferir de perto cultivares de ervilha, lentilha e grão-de-bico no evento Dia de Campo da Embrapa. Grão-de-bico, ervilha, lentilha e feijões são pulses, palavra derivada do latim que significa sopa grossa. As pulses são relativamente novas no Brasil. A produção comercial do grão-de-bico, por exemplo, existe há cinco anos. A lentilha e a ervilha consumidas no país são importadas. Por isso, as pulses são a aposta do agronegócio brasileiro. Os grãos são ricos em proteínas e fibras, antioxidantes, sais minerais e vitaminas. No entanto, a produção brasileira ainda é baixa. A gente continua importando e a gente continua produzindo o que se importava. Então, com essa mais informações, mais disponibilização de cultivares, tecnologias pela Embrapa, ela sem dúvida irá fomentar mais ainda e eu acho que isso vai longe. O Dia de Campo promovido pela Embrapa Hortaliças foi oportunidade para agricultores, exportadores e processadores conhecerem de perto as potencialidades das pulses e também degustar alimentos. Hambúrguer, coxinha, bolos e doces à base de grão-de-bico, caldo de ervilha e arroz com lentilha. É uma planta muito sustentável, necessita-se de muito pouca água, que é uma coisa que está muito em foco hoje. E tem um papel muito importante, que é um alimento muito saudável e que todo mundo deveria comer grão-de-bico. E tem gente que veio de longe participar do Dia de Campo da Embrapa. Leomara é professora universitária em Corrente, no Piauí, e queria ver de perto as pulses para levar a novidade aos alunos. Eu conheci um pouco de ervilha, mas lentilha e grão-de-bico é novidade. E assim, são culturas muito proteinadas, né? Então, elas dão uma energia muito grande. Vai levar semente hoje? Vou ver se eu consigo uma sementinha aí. Que legal, né? O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto